E aí pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. E aqui fora estão os filhotinhos, né? Olha ali quem tá esperando já a raçãozinha. E ela já aprendeu o seguinte, olha aí a turma. Ela já aprendeu que eu pego a ração ali naquele tambor. Quando chega na hora, menino, ela já vai lá no tambor, se deixar ela mesmo de estampa e pega a ração. Eita, nossa. Gente, os filhotinhos ainda estão aqui para adoção. Tá muito difícil doar, não tá fácil não, beleza? Quem puder ajudar a divulgar aí em relação à adoção dos filhotes, vou ficar muito grato, tá bom? Muito obrigado a todos vocês também que já estão divulgando. Eu vou tá servindo pra eles aqui um pouco a ração. E também vou tá indo ali em cima hoje, comprar um pãozinho ali e levar o barão pra dar uma passeada. Bora? E a Maria tá lá no lote, né? Assim que a gente chegar... Olha lá, a filhotinha já começou a rosnar. Isso era uma bichinha bruta, menino. Era a menorzinha, a mais fraquinha. Agora é a mais brutinha. Assim que a gente chegar, eu vou lá no lote pra estar mostrando vocês a Maria. E olha só o barãozinho aí. Acordou, nego? Acordou agora, danado? Bora lhe dar uma passeada, cara? Ó, menino, agora essa areia... Pera aí, mocinha, calma aí. Essa areia, essa brita aqui dentro, sei não, vô. Tomara que os cachorros não subam e espalhem aí, porque que... Ô, 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 não sobe não. Ô, barão. Sobe fora dele. Sobe fora dele. Por causa que tem aquele ralo ali, entendeu? Então, se começar a bagunçar a areia, a areia vai descer pra cá. E se chover, por exemplo, vai dar um ruim do caramba, por causa que... Se essa areia escorrer e entrar lá naquele ralo, vai entupir o ralo, entendeu? E se entupir o ralo, a água que cai aqui vai empossar. Então vai ficar bem complicado. Tomara que agora, essa semana, o pedreiro venha trabalhar. Eu entrei em contato com ele. Ele falou que já tá melhorando, porque deu chikungunya também. Aí, pedo vim poder terminar o serviço, né? E gastar esse material. Minha mão ainda tá doendo. Tive que colocar todo esse material pra dentro. Porque que ele cobrou, né? Em relação pra não deixar lá na porta. Então eu fiz minha parte, né? Tirei o material e coloquei pra dentro. Agora eu vou ali pegar uma coleira pra nós colocarmos em barãozinho. E bora ali comprar um pão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, entendi, obrigado Tchau, tchau 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 É 75 cada vacina São 6 É 6 vezes 75 Ainda tem a cachorra Que a gente tá vendo pra levar ela Pra poder castrar, entendeu? Aí tem os remédios também, mas o bom é que o pessoal ajuda Porque sozinho é ruim A labarada é pra você não Esse trenzinho no pão é bom Isso aí, tem que tomar cuidado, né? Senão vai com 5 dedos e volta com 3 3 e meia ainda Ah, quanto mais aí? Sei lá, quanto tá dando aqui? 3 reais 1,4 Com 5, é? Ué, aqui você tinha o pão? Êêêê Eu fui ali na padaria, tava fechado Fui lá embaixo, procurou Ô, barão? É senhorão? Barão? Ô, barão? O pera só tá cá Uai, ai, ai Quer ir em biscoito? Uai, ai, ai Peruca Vai, vai fuçando aí Não parou um, saca, mãe Só estudo Ó, tem uma erva aqui no chão O que é isso? É do gostosão É do ouro Você tem batata de pulga? Não É do nosso cachorro É que é o do nosso cachorro Batata de pulga a gente encontra mais É daquelas barraquinhas lá É, o pichão puxou esse barracho Pois é, eu comprei lá a batata de pulga um tempo atrás Daquela moidinha já Sem precisar ficar Aí já é no jeito Aí eu misturo com o suplemento E dou de vez em quando Eu gosto Valeu, obrigadão Aí pessoal Aqui no bairro, aqui, ó Dá preferência aqui pra eles Aqui, ó Ó o mercadinho aí, ó Ué Apagou o ideal? Apagou É o sol? É a mercearia ideal, gente O sol bateu ali Apagou um pouquinho Mas mesmo assim Já continua o ideal Nada Ô, moço, bora Ué, gostou do seu, ué Bora, nego Vem, vem Toma Bicho é o cachorro E aí, vim, Barão Wears Deu uma passeada Sai mijando os trem Marcando território Né, nego Só de boa Bora, vim, bora pra casa Ali comer meu pãozinho Quando tomei café até agora Tomava o cafézinho Comer meu pãozinho E não limpar aquele canil E aí, vim, bora pra casa E aí, vim, bora pra casa Roberto! É, levando ele pra dar um rolêzinho. E mais um cachorro lá. Deixa ele pra cima. Tá lá o outro corril lá. Olha! Olha! Boa! Bora, amigo, chegando. Eu estive meio aqui na rua lá, ó. Os cachorros de lagra. Beijo! Bora, lasca! E aquela lá tá barriguda. O que foi, nega? O que foi, nega? É pra dentro. bate ali vamos ver se vai abrir o portão põe seus cachorros pra dentro aí gente, a Laila só comendo tá vendo? eu fui ali agora comprar pão e um salão é, moça é zoiuda, né? é pão, mas não pão então pra pegar, toma, pega pra tirar pra você, o barão vai morder você eu fui ali em cima, a padarina aqui de cima fechou, né? eu tive que ir lá embaixo eu rodei tudo pra poder taxar mas aí não, eu acordei, se você não poder ir ali comprar o pão e também hoje eu tenho que dar um banho nesses cachorros e os outros lá aproveitar que hoje tem água, né? hoje é, ontem um tempo, eu ia dar banho de barão ontem e a barrigudinha tava aí, andando pra lá e pra cá já pariu pariu? sério? pariu quanto? seis seis filhotes? aí gente, ó ela vai doar também os filhotes vai pegar? morre, né? olha lá na porta como é que tá lá eita, não depois você mostra os filhotinhos manda uns videozinhos pra mostrar os filhotinhos igual o Volika tá com sede falou, tchau vem nele bora bebê bora, bora ai ai, prontinho chegamos em casa a criançada já tá aí esperando barão já tá doido pra tomar água prontinho, já dei uma passeada chegou, tá tomando sua água de boa agora me preparar ali pra poder tá limpando o canil dá um grau aí, já já oh meu Deus tem que tomar cuidado aqui pra andar o avião só acaba pisando os cachorros só pra vocês verem barão? iuuh então aqui do lado tinha o pão eu não sabia mas tá bom faço parte então vou tourar aqui agora e a gente vai lá limpar o canil e eu vou mostrar pra vocês o maria como que tá aquela moça beleza? já mete um like aí gente, se inscreva no canal se não é inscrito bora pra cima e ô gente o seguinte em relação ao meu PC aqui eu fico dando pau direto agora já era pifou não tem mais jeito o HD já foi pro saco ele já tem uns 10 anos né? que tá dando problema aí eu comprei um notebook por causa que pra arrumar ele ia ficar um pouco caro então eu preferi comprar só que aí não deu pra poder fazer o que eu tava querendo então o notebook usado não deu pra fazer o que eu tava querendo então eu tive a oportunidade agora de ter um notebook top né? então pra mim conseguir esse notebook é muito fácil pra vocês que tão acompanhando basta vocês me ajudar eu não quero dinheiro de ninguém não beleza gente? basta você dar uma olhadinha no site que tá na descrição desse vídeo caso a gente consiga bater a meta de 100 inscrições lá eu vou tá ganhando um notebook né? um i5 gente e ele ia me ajudar muito mesmo pra poder fazer edição de vídeo até em 4K tá bom? então quem quiser ajudar aí quem quiser ver sobre a faculdade tudo certinho entra em contato com o pessoal que tá aí na descrição desse vídeo tá certo? eu vou deixar um link vocês vão lá clica comenta interage quem puder se inscreva lá também se a gente bater a meta lá de 100 inscrições eu vou tá ganhando aí um notebook e vai dar pra mim poder fazer as minhas edições porque a maioria das edições eu tô fazendo pelo celular mesmo tá certo? o notebook infelizmente não tá aguentando fazer não beleza? então eu conto com vocês e bora lá limpar o caneio ok? vem barão! e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti